Tenho comigo no Estúdio de Genta Nossa o Presidente da Câmara de Ponta Barca, o Sr. António Vassalo Abreu. Bem-vindos ao nosso programa e ao Canadá também, especialmente à cidade de Toronto. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer a amabilidade que tiveram em convidar-me para estar aqui nos vossos estúdios e permitir-me ter que contactar, ter um contato também com a nossa comunidade, sobretudo com os barquenses, que eu sei que são muitos e que estão radicados aqui em Toronto. Como é? Onde é que fica Ponta Barca? Ponta Barca é um município situado no distrito de Viana do Castelo, no norte de Portugal. Tem 182 quilómetros quadrados, tem cerca de 14 mil habitantes e a sua particularidade principal prende-se com o facto de 52% do território de Ponta Barca estar dentro do único parque nacional que existe em Portugal, que é o Parque Nacional da Peneda-Jurés. Nós somos reserva da biosfera, assim considerados pela Unesco, é um concelho muito bonito, tem também como principal, digamos, como uma das principais referências o facto de ser talvez o principal produtor de energia hídrica do país. No concelho de Ponta Barca produz-se 6,5% da energia limpa do país, que é na barragem do Alto Lindoso. Tem um vinho que é famoso em todo o mundo, o vinho verde de Ponta Barca. Absolutamente. Produzido pela negra corporativa de Ponta Barca. Em termos de gastronomia, também é muito procurado pela sua gastronomia, pelo seu folclore, pela sua etnografia. É um concelho muito bonito do Alto Minho. Então, também está numa das sete maravilhas de Portugal, não é? Estou também, numa das sete, aliás, nós, para além de, o Parque Nacional da Peneda-Jurés foi considerado uma das sete maravilhas de Portugal, mas havia uma particularidade, que são os azevinhais da Serra Amarela, no concelho de Ponta Barca, que são únicos no mundo. O azevinho, como se sabe, é uma espécie em vias de extinção, e em Ponta Barca, na Serra Amarela, há azevinhos em que são precisos cinco homens para dar a volta ao tronco. É uma coisa fabulosa. Tem que levar a minha Câmara lá a ver isso. Tem que levar a Câmara a ver isso. Mas pode procurar na internet, no site da Câmara Municipal de Ponta Barca, e tem lá fotografias desses azevinhos. E há quanto tempo é que estás a ir o município de Ponta Barca? Eu sou Presidente da Câmara de Ponta Barca desde 2005. Entrei nas eleições de outubro de 2005. Estou agora no meu segundo mandato. E é um município muito fácil de gerir? O que é que fazia antes? Eu era, eu sou, era funcionário público, era funcionário de finanças, era chefe de finanças. Ah, então tá, foi para boas mãos o município. Os eleitores disseram isso nas últimas eleições. Deram-me essa confiança, renovaram-me essa confiança. Temos procurado fazer o melhor que sabemos e podemos. E nestes últimos cinco anos, decididamente, o meu conselho mudou. Mudou para melhor, apesar da crise, da tão propalada crise. Nós temos feito um esforço muito grande de modernização. E posso dizer, sobretudo para os barquenses que me estão a ouvir, e eu sei que são muitos, por exemplo, ao nível da ação social, passamos do último lugar, a nível distrital liviana de Castelo, para a linha da frente em cinco anos. Ao nível do apoio também na ação escolar, na educação, também estamos na linha da frente, com centros escolares modernos, com quadros interativos. As crianças, no meu conselho, aprendem inglês a partir dos três anos de idade, aprendem música, têm ginástica, vão um trimestre às piscinas, de maneira que, vamos, estamos a fazer um esforço muito grande de modernização. Em Ponta Barca, aliás, à semelhança de todo o Alto Minho, por exemplo, à fibra ótica, nós temos banda larga em todo o distrito, com fibra ótica instalada, num esforço muito grande também da comunidade intermunicipal, e de maneira que estamos a chegar à linha da frente. Sim, é uma população média ou mais idade? Temos uma porcentagem já também na ordem dos 20% de idade superior a 65 anos, daí a nossa preocupação no âmbito social, inauguramos ainda o mês passado mais um centro de dia, temos mais um lar em construção, fizeram-se obras também no lar da Santa Casa da Misericórdia, mas também inauguramos uma creche há relativamente pouco tempo. De maneira que, o Conselho de Ponta Barca também tem muita imigração, sobretudo para a França, tem muita também aqui para a América do Norte, para os Estados Unidos e para o Canadá, mas tem sobretudo muita imigração para a França, e nós temos que ter a preocupação também de, quando as pessoas regressam, porque as pessoas regressam mesmo ao nosso país, lhes dar condições de se sentirem bem. E regressam muitos durante, em particularmente no verão? Regressam, regressam, sobretudo no verão, triplica a população do Conselho de Ponta Barca, há uma noite mágica no nosso Conselho, que é a noite de São Bartolomeu, que é a noite, todas as noites, de 23 para 24, Ponta Barca. De que mês? De agosto. De agosto, sim. De dezembro, seja sábado, domingo ou segunda, ou terço, seja qual for o dia da semana, vão para a rua milhares de concertinas, milhares de pessoas, é uma festa bonita, mantém-se a tradição, é uma das rumarias que não perdeu a sua gênese, e de maneira, nessa altura, os barquenses, onde quer que estejam, fazem todos os possíveis para ir a Ponta Barca. Sim, sim. Infelizmente que agora também não são só os barquenses, são também muitas mais pessoas, de todos os pontos do país. Tem a condição, condições turísticas, tem hotéis, tem etc. Temos, 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 não temos aquilo que pretendemos ainda, mas de momento, por exemplo, a EDP Imobiliária vai arrancar, já está em fase de licenciamento, ultimar o licenciamento, perdão, vai arrancar com um hotel de luxo, com spa, na área do Parque Nacional da Pené de Jerez, tenho já também na Câmara mais um pedido de licenciamento de um outro hotel na zona da vila, e estamos a criar agora, vão ser criadas as condições, a iniciativa privada está a postar também, a criar as condições para atrair mais gente e mantê-las lá mais tempo. Muito bem, eu acho que é um dos sítios, então o Norte de Portugal é muito bonito e é muito para ver. O Norte de Portugal é fantástico, é fantástico. O Alto Minho, o Alto Minho nas suas, quer na zona litoral, quer na zona de montanha, é realmente, para mim, a meu ver, uma das zonas mais bonitas do mundo, daquilo que eu conheço. E o Conselho de Ponta Bar, que é Arcos Valdevez, Terras de Moura, Ponte Lima, são realmente dignos de uma visita. Exato. Sempre. Vou ter que fazer aqui uma pequena pausa para um espaço comercial e depois vamos continuar, depois, destes bons conselhos dos meus patrocinadores. Obrigado. 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 Obrigado.